No episódio anterior, ai pessoal, eu acho que vou ter que passar algum dia assim, repare Vocês vêm aqui? Tome! Mano, esconde aqui Ok Ai, tá apertando meu tablet O Jimei e o cientista conseguiram acabar com o Titã Chicken Hater Azul e o Titã Metal Chicken Como é que eles conseguiram acabar com o Titã Metal Chicken? Sei lá, merda Agora eles vão pagar por ter matado o nosso chefe Tome! Por que você fez isso, cara? Pra você aprender a nunca mais ferir o Titã dos outros Não fui eu, foi o Jimei Mas é pra vocês aprenderem Tome três facas Meu Deus, o cientista chegou Eu tenho que correr pra base Vai pessoal, entra Eu tô chegando, tô chegando, tô chegando Vamos teleportar Podem sair pessoal Ai meu Deus O Titã, o Metal Chicken Hatch tá pronto Olha lá Ele tá soltando uma luz Zona Música